Oi gente, bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. Eu resolvi fazer um comparativo entre o espiralize da La Cuisine e o espiralize da Mondial. Vejam o que aconteceu. Bom, esse da La Cuisine eu tenho há uns 4 anos, então foi tranquilo, né? Porque eu já tinha prática e tal. Ele é ótimo. Mas o da Mondial eu resolvi utilizar sem ler o manual. E o que aconteceu, gente? Eu não encaixei direito a abobrinha lá em cima, ela girou um pouco e até cortou. Mas houve muito desperdício. Eu até nem ia colocar o comparativo, porque eu achei injusto, né? O outro já tinha prática, tinha usado do jeito certo. Mas eu coloquei para que vocês vejam o acerto e o erro. Então, para tirar o tirateima, eu resolvi ler o manual e utilizar novamente o da Mondial. Só que daí eu só tinha uma cenoura. Daí eu fiz com o demonstrativo só da Mondial. Quer ver? O corte também fica perfeito. Só que tem que saber usar, né? Olhem, os dois são perfeitos, gente. Eu não teria como escolher um ou outro. Houve desperdício, porque eu usei da maneira errada. Agora, eu vou te mostrar usando da maneira correta a cenoura. Tem que encaixar direitinho na base, não é só empurrar. E depois, pressionar levemente na lâmina. Vejam a praticidade. E o desperdício? Zero. Então, qualquer um dos dois tem que aprender a usar para depois demonstrar. E eu sei que muita gente vai dar dislike, porque vai dizer que eu não demonstrei certo produto e tal. Mesmo assim, eu estou arriscando colocar no canal. Peço desculpas da Mondial, mas eu acho importante até mostrar o erro, sabe? Porque tem gente que utiliza da maneira errada e está falando mal do produto. Com o La Cozine, eu já tenho muita prática. E eu amo de paixão. E assim, ó. Não trocaria ele por nada. Só que esse da Mondial é muito mais prático, porque ele é elétrico, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Se usar da maneira correta, ambos são maravilhosos. Fazem o que prometem e estão aí no mercado para competir de uma maneira que cada um, né? Vai escolher o que se adaptar melhor. Logo mais no canal, em outras oportunidades, eu vou mostrar bem direitinho como funciona cada um. Porque dessa vez foi aquela coisa meio corrida que eu estou fazendo comida e mostrando, né? Mais beijos e...